Música Ô Rafa, como foi a história? A mulher que Jota levou morreu E a mulher tão trabalhadeira Quando os filhos atentavam A mulher dava cada surto que matava os filhos Ah, foi isso? Foi assim, foi Como foi, neném? Conta aí agora Que Rafa não sabe não Fala E depois? Matou Quem matou a filha? Jota Matou a filha Como foi a história? Conta aí Quem? Aqui olha pra mim Jota? Quem é que teve com Jota? O que é da menina? A mulher matou Matou a filha Quem matou a filha? Quem matou a filha? Quem matou? Jota Não? Sabe não Vixe, você vai contar pra sá? Sá não Você vai contar? Sá não Mamãe quebrou o que lá em casa ontem? Café Café? E aí teve o que? O meu doutor Matou a filha? Matou a filha? Vixe Meu Deus do céu Ô neném, quem é que faz o bolo mais gostoso? Dada Me conquista Me conquista? Hum, e você tá com saudade? Tá com saudade Ô gente Quem ganhou a roupa? Tio Quem? Tio E a roupa, quem deu? Tio 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 E ele namora a quem? Tia Ah, muito bem Entrando na perna de Nunuí Hum Que foi isso aqui? Hum Quem bateu? Mulher A mulher? Ela fez o que, Nunuí? Bateu o Nunuí Como? Como que bateu o Nunuí? Como foi que a menina bateu? Vixe, foi? Vixe, é doido Quem bateu? Quem bateu o Nunuí? Quem bateu o Nunuí? Quem bateu? Mulher Ô gente Como é o nome da namorada? Ê, como é o nome da namorada de neném? Berta Quem? Berta Berta Que Robertinho caiu aonde? No buraco No buraco? Ele chorou? Como foi que ele chorou? Ronaldo vai vir te ver, neném? Ele vai fazer o que com você, Ronaldo? Tio Ron? Vai levar o que? Vai levar o que? Carro É? E como é que ele faz no carro? Fala E aí, fala como? Levanta a mão Cacá Vim Como é? Como é? Isso é um rock denguito Agora conta Agora vai Que lindo comer Cadê a sua mãe, neném? Hum Tá verava? É? É Tá com saudade? Dela? Tá com saudade? Não Não? Não Tá com saudade de papai? Papai Tá? Uhum A dele Fala que eu tô falando De seu avô Muito Muito? E o outro? E o outro? E o outro avô? Deixa eu ver E sua vovó? E sua vovó? Como é que chama? Dad Dad? E a outra? Vovó? Isa? Como é? Minu Da nenui Fala de novo Fala de novo Da nenui Come, neném Come Deixa eu ver, neném Vai, piora Que a vida é Não Diga Come Come, bebê Come Come Não, come Vai, vem Come, neném Come Tá vendo alguém encordar ali? É Come Come Queijinho Queijinho Come aí Come o queijo Dá pra ele Fala beijo